A CIDADE NO BRASIL Uma, duas mãos sobem, descem pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem pra voar e abraçar Pra voar, pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem pra falar e abraçar Pra falar, pra voar, pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem pra cantar e abraçar Pra cantar, pra falar, pra voar, pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem pra tocar e abraçar Pra tocar, pra cantar, pra falar, pra voar, pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem pra brincar e abraçar Pra brincar, pra tocar, pra tocar, pra cantar, pra cantar, pra falar, pra voar, pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem pra batucar e abraçar Pra batucar, pra brincar, pra brincar, pra tocar, pra cantar, pra tocar, pra cantar, pra cantar, pra falar Pra voar, pra dançar e abraçar Uma, duas, uma, duas, uma, duas mãos sobem, descem, descem pra pular e abraçar Pra brincar, pra batucar, pra brincar, pra tocar, pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra falar Pra voar, pra voar, pra dançar e abraçar